Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou Para me tirar da solidão, até você voltar Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou Para me tirar da solidão, até você voltar Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção Eu vou cantar essa canção